Vou entrar aqui no mercado, ação para a Belinha. Não, aqui é de gato. Ah, de gato. Ah, R$15,90. Essa aqui. Vou pegar uma dessa aqui para a Belinha. Ei, Belinha, que dá gasto, gente. Vou aqui. R$10,90, R$10,70 da sardinha e da princesa R$9,90. A tupleza, alho, cebola, abracada, tomate. Cenoura baixou, né? R$4,49. C'estou já passei no céu. Tchau, tchau. Cenoura baixou. A minha faim, não vai passar lá no céu. Alho que vem prago. Já ocorre lá no céu. É para a Belinha. Tchau, tchau. 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 Comprar uma cebola E comprar um alho Aí, gente, tô aqui na sessão Feijão, 20 reais 2 quilos, gente, olha Caramba Olha o óleo R$ 9,91 Tem que levar um óleo desse aqui R$ 9,98 Sessão dos cremes de cabelo Acho melhor eu pegar um carrinho, gente Peguei umas coisas aqui Tô com uma mão Tá me atrapalhando fazer o vídeo Vamos pegar biscoitos Biscoitos, biscoitos Acho que eu vou pegar um carrinho ali Porque ele tá Tento levar na mão Não dá Pronto, peguei um carrinho Porque não dá, né? Sem carrinho E aí Fui